As importações e exportações da China registraram alta em maio, após a flexibilização das restrições anti-Covid que provocaram a queda expressiva da atividade no mês anterior. Os resultados ruins de abril coincidiram com o confinamento no fim de março em Xangai, a cidade de maior população do país e um dos principais portos do mundo, que ficou paralisado devido às restrições. Apesar do confinamento ter acabado parcialmente em 1º de junho, a retirada de algumas restrições em maio permitiu a retomada da produção por algumas empresas. No mês, as exportações da China avançaram 16,9% em ritmo anual, contra mais 3,9% em abril, que foi o pior resultado desde 2020, segundo a Alfândega. As importações também cresceram 4,1% em ritmo anual, após a estagnação no mês anterior. O economista Rajiv Biwas, do S&P Global Market Intelligence, explicou que o fluxo cotidiano de contêineres no porto de Xangai voltou a 95% do nível normal em 24 de maio. O excedente comercial da China passou de US$ 51,1 bilhões em abril a US$ 78,76 bilhões em maio.